Santo Expedito Estradinha mais arrumada pessoal, cheia de propriedades lindas aqui Uma mais bonita que a outra Olha que entrada linda Maravilhosa Santo Expedito São Paulo, Brasil Essa cidade aqui pessoal, quando No dia 19 Acho que é 19 de abril É lotado De fiéis que vem aqui Pra Pra cumprir as promessas Pediu né Pediu as coisas Pra Santo Expedito, pro Santo E aí vem pagar Nós vamos lá na igreja filmar A igreja nova Ainda não está 100% pronta Mas já vamos filmar já Santuário Santuário Ainda não está Crop Ainda não está Ainda não está Ainda não está Linda, 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 linda Linda demais, né, pessoal? Tudo esse espaço aqui que você está vendo, lota, mas lota com força mesmo. Vamos lá naquela figueira agora, depois nós vamos lá na igreja. Pessoal, aqui é o seguinte, esses azulejinhos aqui é para quem contribuiu para fazer a igreja. Então, se a pessoa contribuiu, ele ganha um azulejinho com o nome dele. Muito bacana, né? Olha quantas que tem, esses aqui são todos contribuintes que ajudaram. Eles pegaram um carnê e eles ajudaram, aí eles ganham um azulejinho. Muito bacana, né? Com o nome, tá vendo? É o nome das pessoas. Legal, né? Vamos subir lá. Olha quantas famílias já contribuíram. Vários e vários e vários e vários, hein? Muito bacana. Que linda essa árvore. Centenária, hein? Duas capelinhas, uma de Nossa Senhora e uma de Santo Expedito. Ah, tem mais uma outra capelinha ali, vamos lá ver. Ah, uma mina, olha, uma fonte. Vamos tocar na água para nos abençoar que 2023 seja de muita paz e alegria, né? Que Santo Expedito abençoe a todos que também estão vendo esse vídeo. Sinta como se você estivesse tocando nessa água, tá bom, pessoal? Tá? Como se fosse você. Tá bom? Ah, cada reflexo não tá dando para ver muito bem a imagem. Ah, agora dá. Muito bacana. Vamos lá na igreja agora. Nossa, milhares e milhares de raiz. Enorme, enorme, enorme. Pessoal, só vindo aqui mesmo para ver o tanto que é grande. Pessoal, se você quiser contribuir com a igreja, tem como. Só não sei ainda como, mas vamos ver. Mas tem como. Eu vou deixar na descrição. Se não tiver ali nada que dê para filmar, ok? Olha a escadaria. Isso vai ser muito top quando estiver pronto, hein? Não sei que ano, mas uma hora vai ficar pronto. Olha isso. Imponente demais. Top, top. Muito lindo, pessoal. Vamos subir lá. Olha a altura. Que alto, pessoal. Ah, tem aqui que eu falei para vocês sobre contribuir. Ó, pessoal. Tá aqui, ó. São 12 parcelas de 50 reais. Aí está o telefone. Se você quiser contribuir com a... Tá? Com a obra. Só mandar um WhatsApp para esse número aí. Um ligado, ó. São 12 parcelas de 50. Aí você acaba ganhando um azulejinho lá naquela parte lá. Ah, tem o Pix aqui também, ó. Vamos lá. Olha aí. Se você quiser doar. Tá? Faça a sua doação. Tá bom? A igreja. Ó, aí está o Pix. Para você colaborar com a igreja. Olha que linda, maravilhosa. Nossa, dá até um arrepio, pessoal. Meu Deus do céu. Que maravilhoso. Te juro, arrepiei. Nossa, é linda demais. Isso vai ser enorme, 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 enorme. Olha isso. É, pessoal, precisa da colaboração de todos, hein? Bora ajudar. Então é isso. Vamos ver se dá para subir lá. Vamos filmar lá de cima. Vamos lá. Pronto. Chegamos no piso superior. Enorme, 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 enorme. Pessoal, a sensação de estar aqui dentro é... Olha, não dá para descrever. Não dá. Juro que não dá. Vamos olhar dali para ver. Olha a altura. Olha a altura desse pilar. Que maravilhoso. Pessoal, duas pessoas para abraçar um pilar desse. Acredita? Olha que lindo. Não deu para deixar sem filmar. Olha isso, pessoal. Que pintura maravilhosa. A janela. Perfeita, perfeita. Caminhada da Fé de Caioá. Menino que pinta esse aqui, Duda. Menino é bom, hein? Vamos respeitar. José Batistella Mari. Ah, deve ser quem pagou, pessoal, esses nomes, né? Pelo jeito. Olha que linda essa imagem. Maravilhosa. Maravilhosa. Vamos ver outra. Tem outras ali. Olha a perfeição. Que, por favor? Ixi. Vamos lá. Visão da capela do batismo. Nossa, olha pessoal, essa parte aqui vai ser aqui. Olha que enorme para fazer os batismos. Olha esse teto emadeirado, coisa mais linda. Imagina isso aqui na hora que invernizar. Que maravilha de lugar. Hum? Pessoal, isso aqui não está ficando barato. Vamos colaborar. Se você tem possibilidade, colabora. Tá, pessoal? Vamos subir lá no altar e filmar bem debaixo para nós terminarmos esse vídeo. Olha a visão que o padre vai ter sobre os fiéis. Olha isso. Esse vídeo vale uma curtida, hein, pessoal? Ah, se inscreve nesse canal, hein? Ajuda a gente. Olha isso, pessoal. Olha para cima. Altura. Uau. Olha a altura. Nossa, é muito alto, é muito alto. Magnífico. Não tem palavra. Tudo aqui é grande. Olha as imagens ali. É por causa do sol, não está dando muito bem para ver. Vamos terminar lá naquela imagem. Olha que Nossa Senhora linda. Deixa eu virar de lado aqui para ver se dá para vocês verem. Olha que linda, pessoal. Magnífica. Linda demais. Essas pinturas nesses vidros. Olha. Olha. Ah, esse aqui é São João. São Mateus. Jesus Cristo. Pessoal, vamos terminando por aqui, beleza? Curte, comenta, se inscreve, ajuda o nosso canal, ajuda também a igreja se você tiver possibilidade, beleza? Fui! Fui. Tchau, tchau.